As pessoas não estão preocupadas se o desenho está bonito, elas só querem um pouco de vida dentro delas. Elas querem alguém que toque elas, elas estão tão desesperadas, a sede é tão grande, que me toca com qualquer coisa e eu vou comprar esse negócio porque eu quero ter isso na minha casa, eu não vou querer me desconectar disso. Quando elas pegam um quadro e levam o quadro para casa, elas estão falando assim, eu quero manter essa coisa que me tocou comigo para sempre. Não é uma coisa para decorar uma casa, presta atenção, enxurralho é uma coisa cara, é uma coisa que atribui muito valor. Mas o propósito dela é que teve alguma coisa ali que me tocou. Eu não sei o que foi, eu não sei dar o nome, mas tem alguma coisa ali que me toca e me ativa. E todo dia eu acordo e passo por esse quadro no meu corredor e eu sinto alguma coisa que me faz bem. É muito, muito poderoso. É como se a gente fosse no pincel e o espírito fosse ativo. A ativa está no ar, a gente é o pincel branco, nossa cabeça é lá, mergulha a cabeça é lá, pega a mãozinha e joga a mãozinha. Para ficar impregnado de vida ali. Aquilo ali é que é uma nome, uma nome, uma nome, uma nome, uma nome. E você vai passar para quem está com uma, duas, vai falar com você daqui a dois anos, três anos, dez anos, vai passar para o seu filho. E o seu filho vai receber uma palavra no prédio, porque às vezes você nem consegue recerir, mas o seu espírito está ativado. Então, vamos lá.